salve galerinha do youtube aqui quem fala é o programa hoje vou mostrar pra vocês um pouco das minhas aventuras aqui no anime fight no roblox se você quiser gostar deixa o like que hoje eu tô aqui com um coelho né marcos né se apresenta aí vai ele vai se apresentar aqui né tropa aqui quem fala é o marcos né aí eu tô aqui lavando junto com o pedrão sou coelho coelho 10 10 de bola na tropa todo bem na lagoinha então é isso mas vai gravar um vídeo aqui bora bora lá como aqui tá vindo mano tá muito massa não enfática vamos continuar aqui que nós vai fazer bora lá onde que você treina aí para ninguém te matar comigo lá eles não vão ter coragem de te matar não vamos menores e onde que é entra no meu grupo para mim não te matar deixa eu criar um grupo aqui te convidei você sabe onde que é pronto bora lá gente tá muito bugado tropa eu ativei eu ativei o modo biju aqui agora eu tô quase tendo suzano perfect esse monstro ali onde que é onde que é aí eu sei por onde que é me segue me segue tá me seguindo e tá bugadão você tá junto devagarzinho não tem nenhuma recompensa bora é por aqui ó o jogador vou pegar aqui pra frente um rio aqui ó eu aqui tava me vendo para mim não seu sai eu tô atrás de você ah não segue aqui para eu divulgar um pouco pouco é tô chegando Olha, achei mal de chácara Poxa, xícara Aqui ó, achei mal de xícara Pode pegar, pode pegar Peguei aqui, cadê você? Tô chegando, é aqui ó É aqui ó, aqui ó Cadê você? Cadê você? Peraí Peraí, pô, fica aí, fica aí Ah, você ali, você ali Vou usar um poder Uma Genk Dama, pera Uma Genk Dama Olha o poder que eu tenho Eu não liberei nenhum poderzão Me dá o seu golpe mais forte O golpe mais forte? Uhum Ah é, você é do meu grupo, não tira dano não Pera, desativa aí do meu grupo Desativar? Pronto, deixei o grupo, vai Agora pode me atacar Tá, eu vou tirar o meu grupo Caraca, 21 milhão Bilhão 200 bilhões 200 bilhões Aquele do raio Daquele da... Eu esqueci, é aquele tornado lá Caraca, tirar quanto? 16 bilhões? O outro, o tornado O outro, o tornado Ih, Kamehameha vai tirar aí É porque a minha durabilidade está mais alta do que antes Olha aqui, tá 350 tri Trilhões Uhum Olha a missão que eu tô também Pegar 10k de tudo É muito difícil E aumenta 1 em 1 Aumenta 1 em 1 Não aumenta, tipo... O meu chakra tá assim, ó 637 tri Bilhões Já vamos ativar o Boros Ei, você aí que vai jogar rapidão Sabe aí Ativar o Auto-click Por favor Eu ativei o auto-click O meu tá ativado Mas hoje eu não vou usar, né? Hoje eu vou mostrar Como é difícil o treinamento Mano, eu sem estar em nenhum lugar Ganho 1 bilhão, mano Eu não sinto Eu não sinto Eu não sinto Eu não sinto Eu ganho 1 milhão Quer dizer 1 bilhão Olha aqui Eu fora de lugar Eu ganho 1 bilhão, ó De chakra 1 milhão Sem fora de lugar Eu ganho 3 bilhões Aqui eu ganho 1 bilhão também Aqui eu ganho 3 bilhões Caraca Tá, é porque eu tô aqui Que susto Achei que eu ganhava 3 bilhões Deixa eu sair daqui Pra ver quantos eu ganho É que eu ganho Tava ganhando 1 bilhão Caraca, eu tiro o auto-click Eu tô muito burroso hoje Deixa eu bater aqui É, ganho 3 bilhões Não, não Ganho menos Ué, só 655? Minha força não tá aumentada, não Ah, tá Ela tá no 3 ainda Eu posso aumentar se eu quiser Mas eu vou aumentar depois Tô juntando dinheiro pra passar de rank Mas o único problema é que o rank Que eu vou fazer por agora Vai ser Nossa Bora lá E é, mano Onde você vai? Pra qual dimensão? Ah, não É uma dimensão agora Te chamar pra grupo de novo Pronto Vamos continuar batendo, né? Quer que eu te leve pra segunda dimensão? Não, mas nós batemos de 1 bilhão? 1 milhão, não Só de 1 trilhão? 1 trilhão, cadê? Eu achei que tinha de 1 bilhão Na hora que você tiver nos 100 bilhões Aí você tá Não, mano Pera aí Vai ser 2 horas? Não, só 1 hora mesmo Porque faz um tempão que eu tô gravando Aí Pra recompensar Eu gravo vídeo de 50 minutos Assim Mas uma hora já deve tá bom, né? É As pessoas nem devem assistir Eu acho que elas só entram e saem Mais ou menos Mas, tropa É live de novo? Eles assistem, né? Não É porque é famoso, mano Grava desde pequenininho Né? Grava desde quando era bebezinho, eu acho É por isso que todo mundo conhece Já tem uns 2 anos gravando Eu também já Tenho 3 anos gravando Tô doida? Serão Tá mentindo Na moral? Uhum Eu tenho um inscrito aí, mano Que agora é só lançar esse vídeo Que agora ele vai lá assistir Esse inscrito é muito brabo, mano Mano Sem ele pedir salve, mano Eu vou mandar um salve pra ele O nome dele é Henrique Varia, mano Salve aí, Henrique Varia, mano Você é meu primeiro inscrito, eu acho Do canal E eu sou o segundo É, você é o segundo E tem mais 4 inscritos aqui Que eu não sei quem é Eu não sei muito quem é, não Eu acho que é... Não sei Mas, mano, esse Henrique Varia Quando eu lançar esse vídeo Eu aposto que ele vai lá assistir Porque, mano Ele é um dos melhores inscritos Que eu já tive, mano Na hora que eu lanço o vídeo Ele vai lá Você assiste meus vídeos É, mano Ô, gente Passa aí no canal do meu amigo Que eu vou deixar na descrição O meu primo É, primo Nossa, eu esqueci É, eu vou deixar aí na descrição Mas, mesmo assim Eu vou falar no vídeo O nome do canal dele É Marcos Marcos E se quiser Passa lá no canal dele Ó Toma cuidado com esse cara Toma cuidado Qual o cara? Toma cuidado Ele é o que? Ele é bilhão? Uhum Oito bilhões Deixa eu falar aqui no chat Que eu não mato Não mata, mano Ô, dor Caraca Ui, que que tá dando Não é, meu amigo Ele tá comandando sozinho Para Para aí Para aí, calma Não, é porque ele vai atacar Se ele atacar Vou ter que matar ele Vamos lá Mano, ontem mesmo Eu já Eu era magos Não Magos? Não Eu não era magos Eu era kuma E antes de ontem Eu quero Não, mas deixa pra lá Ele Não tem problema não Eu sei como é que é se sentir Eu sempre morri pros caras, mano Eu sei como é que é Quando eu era uns 2 bilhões só Todo mundo me matava, mano Por isso que eu não gosto de ficar matando pessoas, não Eu não sei se ela mata alguém Matar O cara Mais fraco Aí eu Mato, mano Porque isso aí é abuso, mano Tá matando os mais fracos, né? É É Morro É morro O básico matar o cara Que tem menos Menos nível Que o cara, né? É Ó, chatão Tipo eu Podia matar esse cara aqui Num pique Só no soco Ó, chegou um cara muito forte Ele tem trilhão Ele tem trilhão Ele matou Cadê ele? Cadê ele? Ele tem trilhão e eu tenho Cadê? Mas só que ele fugiu Eu tô indo e de volta Tá vendo como isso aí é abuso, mano? Né? Matou na frente de um Cadê? Ele ainda me atacou Tirou quantos da minha vida? Um zero? Um zero maiúsculo Eu acho que foi um zero, hein? Ou tirou um 1,5? Cadê esse cara, doido? Já tô voltando Ele sumiu, mano Só deixa eu fechar o caminho, tá? Já tô voltando Olha ali, eu acho Peraí, peraí Cadê o caminho? Cadê o caminho, pô? Eu achei o caminho Eu não quero Quando você entrar pra dimensão 2 É difícil treinar, tá? Os caras são tudo cortes Eles ficam te matando Só pra ganhar Olha aqui É por isso, ó Missão Quem foi? Olha aí de novo Ah, que cara chato Cadê o caminho? Não sei Onde que esse cara tá, mano? Nossa Esse cara aqui é chatinho, né? Não sei por que eu ativei o modo biju Não sei por que eu ativei o modo biju Eu sempre ativo Olha ali Olha ali Pega Lousento Lousento Que isso, Lousento? Ele fala inglês, eu acho Lousento Quem é que tá me tentando me atacar? Ah, é você? Ah O que que você tá arrumando? Não, eu já matei ele Matei? A Latina tá pedindo o bebê? Não, não Não é esse cara aqui não Não é esse cara não O nome dele é QL Pro Qual faria? Mano, olha o golpe novo Que eu ganhei Peraí Olha O que que é isso? Quem tiver ao meu redor leva esse golpe O que que é isso? Que o golpe é assim? Não sei Ganhei ontem Ontem? De quem? Uma missão Chato Ele voltou de novo, mano Que cara chato Calma, calma Eu não vou tirar dano de você Mano, onde que esse cara tá? Peraí Ele fugiu, mano Cadê você aqui? Pedro, Pedro, Pedro O que é isso, Pedro? O que? Que porcaria Você morreu Como assim? Você tá todo desfeito Cadê ele? O que? Você tá todo desfeito Eu tô me mexendo? Você tá se mexendo? O seu nome tá se mexendo Cadê? 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 Seu nome tá se mexendo Tá bobulhado Seu nome Ai, ai, ai Me matou Ah, velho O cara me matou Não, cadê ele? Ah, não é esse daqui não Pode passar Olha ele ali no céu Alguém, viu? Senão eu tô cego Ele tá ali no céu Juro Não, não, não Não vai pro cara não, mano O que você vai pro cara não? Eu matei o carinha sem querer O cara tá implorando pra eu matar esse cara Eu vou matar, eu vou matar Desculpa nem por ter se matado Pronto Pedro, mata esse cara Eu acho que é carinha Ah, não entendi Tá apagado Quantos níveis ele é? Ih, o nível dele é apagado Eu não sei qual for se ele é Pode atacar ele? Eu vou dar Caraca, mano Eu tirei 5kd dele Ele não morreu Esse cara aqui é muito forte Não tem como ganhar dele, não Luta cor pra cor Ele é muito forte Ele tem 27 bilhões Arão, meu amigo Pô, mano Não tem como lutar com esse cara não Toma cuidado Eu tenho que matar esse cara Para, Marcos Para, para Matou Ele é um N Um N? Na hora que ele te deu um golpe Num soco Na espada Te deu 136 N O que é N? Eu não sei Caraca É... Caraca Esse cara é muito forte, doido Na espada só, hein Imagina o poder dele Numa espadada Numa espadada só tirou ele de você Numa espadada O cara me deu som e me matou Mano, onde que tá esse cara, velho? O cara que ficou matando Eu acho que ele saiu Aquele cara que ficou matando você Ficou me matando? Vamos treinar? Vamos Eu vou sair do seu grupo, tá? Por quê? Porque senão você vai pra segunda dimensão Comigo Treinar Mas será que eu treino? Treinar a força aqui mesmo? Você que sabe Você que sabe É complicado Bora Alguém te matou, né? É, me matou Quem foi? Você viu? E Deus? Quer dizer o nome? Ah, velho Caraca Cadê esse cara, mano? Tô matando todo mundo Ó, tá tendo uma luta ali Talvez seja ele Tá, poxa É o cara de N Eu vou acligir, tá ligado? Ele é o dobro meu Isso aqui Nem dobro não Caraca, eu tirei o autoclique, cara Eu sou muito burro Ele derrota o meu amigo Que é muito mais forte Que eu Nem clique Não Nem 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 Clique Não é nem um hit, não? Não, é Eu faço um clique Vou ir pra segunda dimensão, tá? Bora lá Pedro Aquele vídeo que você gravou É... Gigante É... Gigante simulador Simulator É, gigante simulador Vai jogar ele Eu achei ele legal Mas... Bugha, mano Meu celular, Bugha Demais É o nome dele Deixa eu testar ele Pode ir lá, mano Deixa eu testar Saiu o visual Deixa eu escrever pra você Pode escrever Pera aí Aqui, ó Foi o inscrito meu que pediu Sério? Uhum Foi o Henrique Varia Eu sempre gravo o vídeo que ele manda Ele me mandou gravar um vídeo de Minecraft Mas eu não sei onde que eu gravo Deixa aí no comentário, Henrique Se eu gravo no videogame Ou no celular, mano Porque eu não sei Qual Se você achar melhor no celular Deixa aí Escreve celular Ou Alguma coisa assim Qual você achar melhor aí Pode ir Tá me mandando aí Tá Aqui eu vou E aqui, rapidão Meu Deus Só você treinar Tá bugado o seu? Não Caraca, o seu O seu lá é fera, mano Não buga Olha que legalzinho, pô Eu tô com um bonitinho pequeno Olha que bonitinho Eu tô com um bonitinho pequeno Será que o meu vai bugar, mano? Se eu entrar Ué, tenta fazer mais Tropa, eu vou passar o vídeo aqui Quando eu tiver no jogo lá Eu já volto com vocês, tá? Tropa, voltei aqui com vocês Já tô no modo aqui E bora lá Também tô no modo em tropa É, ele também tá Mano, os caras tão agressivos, né? Não Pô Cadê você? Nem dá pra sair Comecei agora nesse jogo Eu também Comecei ontem Olha, mano Como eles me matam Caraca Isso é muito chato É, né? Tem como ficar pequeno Só tira seis de dano do cara É, eu tô bacana Isso é o tamanho do cara O cara tava pequenininho Você sabe onde que é na cachoeira? Você sabe onde é a cachoeira? Pra eu te encontrar lá Ó, Tropa Hoje não tá travando, não Pedro, Pedro, Pedro Ô, Pedro Tem um bichinho pequenininho atrás de mim O carinha Onde, onde? Onde, onde? Ele se aumenta de tamanho É assim mesmo Eu também sei como ficar pequeno Neste, neste, neste Ah, não mandou a arena pra você, né? Mandou Que nós ia se encontrar Você fez o quê? Mandei next Você mandou play? Não Cancelar Ah, era pra aceitar Você sabe onde que é a cachoeira? Sei, tô vendo ela Vai lá, vai lá, vai lá Véia, olha a cachoeira Eu tô querendo me matar Vamos lá, vamos lá na cachoeira Já tô indo lá Tropa, não tá bugando, olha Antes eu ia bem assim, ó Parecia que eu tava andando, né? É Agora, ó Pedro, tem um gigante atrás de mim Já cheguei Cadê você? Cadê você? Mete toda a cachoeira Onde? Eu não tô te vendo Ai Alguém me matou Me matou também, cara Onde você tá? Eu nasci num lugar Peraí, deixa eu ficar grande Eu nasci perto de uma montanha Como que fica grande mesmo? Ah, é Bora lá A música pode ser 100 7, 7, 7 Como é que é que você fica pequeno e grande? Me dá isso, celular Ai me matou, cara Desculpa Bora lá Bora lá Bora lá Aqui, ó Olha Você tem que abaixar esse Esse E aí clicar 7 Pronto 7? Aham Ai, o cara me matou Olha você aqui No meu lado Eu morri O cara me matou O cara não me matou Deixa eu ficar pequeno também 7 7 Isso Parece que o jogo corre automático Eu não tô correndo, tropa Sério, eu não tô correndo Olha aqui Eu não tô correndo Parece que é o episódio do autoclique, não? Não ativei Olha você Perto da cachoeira Você sabe? Ai, me matou Você sabe onde que é a cachoeira? Já ative na cachoeira Já Aí, respalmei perto da cachoeira Chega aí Ai, não entra Eu acabei de lembrar que a cachoeira foi na nossa Olha eu aqui, pulando Eu não sei o plano A formiguinha do amor Formiguinha do amor Ai Desculpa Beleza Beleza Eu vou ficar pequeno também Mas você já tá pequeno Ai, me matou Fui eu? Não, foi o gigante Fui eu, mano Eu tava aqui no mapa Quando eu clico em algum botão aqui É a mesma coisa Eu falo se tivesse mapão Caraca, esse martelo aqui é bom mesmo, hein? E aí, doido? Ah, tem essa aula aqui Ai, 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 ai Você me matou, Pedro Não foi eu, não Foi você sim Eu vi você batendo Ô, Pedro Se você pegar esses negocinho de gelo Você aumenta demais, né? Eu acho que sim Ah, não, não Meta não, mata não Já tá com as horas de gravação Horas? É 25 minutos Ainda? Uhum Ah, eu preciso da vida Não, eu vou ficar longe Eu vou ficar andando Porque você aumenta de... Vou tentar comprar uma rara Que rara? Dá pra comprar uma rara Rara o quê? Um negócio raro Comprar? Comprei Ah, é armadura Acho que dá pra comprar Cara, é quanto? Ah, dá pra comprar É 2.500 2.500 Cadê? Peraí Comprar é 5.000, parece Vai, ganha alguma coisa boa Ganha alguma coisa boa Quem? Será que é bom? 408, 34,7 847, 144 Qual é a melhor tropa? Mano, tem como vender Mano, eu não sabia não Ih, bugou Tem as vezes que buga assim mesmo Peraí, peraí que eu tô entrando Alguém te matou O senhor nem buga Não Eu buga também Você aumenta a velocidade correndo E a espada é pra você aumentar XP A espada é pra mim aumentar XP Aham Ah, negócio é pra mim Olha Você pode abrir Só de bronze? Uhum Você ganha alguma coisa Fica ganhando Fica ganhando Fica ganhando Até você ganha alguma coisa Tá bom Eu ganhei uma espada Sum strike aqui Aqui Cadê? Aqui Ganhei essa espada Bora lá Aqui é a armadura Você vai ganhar uma armadura nova Tá bom? Armadura Armadura Peraí que eu vou Que eu vou Ver aqui o que você ganhou Esse daqui é mais forte Aqui Aqui Equipei E agora falta equipar a armadura Ó De nível 0 pra 5 Armadura é nível 5 agora Ah, você tem que ser nível 5 pra equipar ela Abaixo desse Oh, Chiquinho Te matou Peraí 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 A cada nível Que você vai passando Você vai ganhando coisa Pô, tem uns caras aqui Matando, né? Uhum Então Fica batendo E andando Uhum Você vai ficando mais Andando automático Isso acontece mesmo Caraca Olha só isso Tá humilhando Todas Mano, esses negócios Que eu tô Tá humilhando Todas Amantei de leve Tá muito bugado Troca Bora entrar em outro jogo Em outro jogo? É Pera, posso equipar isso daqui? Equipei Bora jogar outro jogo? 50 vezes Spoils Dragon Ball 50 vezes Ai, quero jogar Dragon Ball O que que é isso? Pra ele não tocar Você não quer jogar nada Nunca, né? Qual não joga, então? Que pedra? Você não quer jogar nada, né? Qual você quer jogar? Sei lá Não gosto de jogar Dragon Ball Fala aí Qual você quer jogar, mano? Você que escolhe Escolhe você, mano Eu não sei escolher jogo, não Se eu escolho Você não quer? Não, escolhe papel Então, escolhe Eu vou Escolhe aí, mano Cara, eu não sei Eu escolhi Tá bom Adopte Não gosto de jogar Sem jogo, não Trabalhou uma pizzaria Bora Você vai ser o que? Qual você vai ser? Empregador? Eu vou ser É Balcão Balconista Balconista Ah, eu também vou ser, então Você ganha muito dinheiro, pô Tropa Até nós entrar Eu volto aqui com vocês, tá? Aqui Aqui é você Salve, tropa Voltei com vocês Não, eu tô aqui, ó Pulando aqui, olha Eu sei, mas Tem como Você ser Tipo um carinha também O cliente, ó Aqui Aqui você É, eu sei Olha, não vai ter que Mano, eu acho que eu vou trabalhar Em outro lugar Mano, eu tô sem calça Eu lembro que eu coloquei uma calça azul Vamos trabalhar Qual é a pizza? Qual é a pizza? Vai rápido, rápido Né, vou ter que... Mano, eu coloquei a pizza na cara do cara do... Pega outra pizza Rápido, rápido Tem um dia todo, não Bora Já movimenta Molho, tomate Molho, tomate Molho o que, Marcos? O que? Molho mais o que? Como que pega o molho? Qual molho? Já até esqueci como é que joga esse negócio aqui Molho Calma, menina Não sei jogar, não Olha uma barata Essa é a barata Molho, cheddar, tá ligado? Riscosso Eu não posso trabalhar aqui, não? Pode Parece que eu não posso trabalhar Ah, posso sim Eu achei que não sei É assim, ó Tomate Você tá trabalhando de... Tô, porque só tem um aqui Vem, Pedro Eu vou dar essa skin aqui, ó De catar Sério? Eu gosto desse skin Cadê? Deixa eu colocar a sua skin Qual é? Vem aqui do meu lado É uma... Só falta a... A mascarazinha preta Vai Deixa eu escolher aqui, tropa Cadê? Mano, sua máscara aqui tá chatinha Já chato Cabelo Mas eu já tenho cabelo Tá aí Não sei por quê Qual máscara? Máscara, máscara, máscara 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 E agora falta a calça, né? É, a calça aqui Calça A calça tá bem lá pra baixo Aqui, ó Aqui, aqui Cadê? Passou Não, nessa não Só aqui Cadê? Nessa dali não Cadê? Onde que tá? Agora é só isso, né? Só Onde que tá acontecendo, mano? Que... Pronto Acho que agora vai parar de bugar Ah, tem nos pedido aí? Não, mas tem bem aqui Véu, é um monte de barata Tem barata aqui? Uhum Tô com sono Vai rápido, rápido Meu amigo aqui Ele é esperto Pô, como que coloca o molho? Pronto Como assim crua? Ah, é Tem que colocar lá Deixa esse negócio Corre, corre Mano, onde que fica isso aqui? Essa massa Mano Ah, é só uma coca-cola Deixa eu pegar uma coca Pronto Tem como mudar de negócio? Ô, Nen Oi Como que faz isso aqui, mano? O que fazer? Isso aqui Pra parecer com uma pizza Não tem como Pra colocar a massa por cima Colocar aquilo ali Como que é? Qual massa? Ah, Marcos Você é muito esperto, hein, cara? Cadê, Dudo? A massa Ah, é O queijo que derrete É, o queijo que derrete Não tem que entender nem nada Nem O queijo derrete Mas só que o meu problema É que eu não sabia Ah, tá Olha aqui Eu tava te perguntando isso Mas você Eu tava respondendo Opa Tão frita Coloca aqui Essa daqui Joga lá no chão Não é comendado Como assim? Minha pizza Tá perfeito Querida Minha pizza É a mais deliciosa Do mundo Você não precisa pedir Do jeito que tu quiser Tu precisa só comer a pizza Eu faço pizza de boi pra você De boi? Né não? Boi Boi é mó chato, Dudo Eu não atendi o carro do carro até agora Agora eu sou gerente Você é um cliente? Gerente Você é um gerente? Uhum, ó Liza Caraca, que gerente Que isso? O que que eu ganhei aí? Cadê? Ah, um saco de dormir Agora Agora eu vou poder dormir no restaurante, mano Não acredito nisso Agora eu vou poder dormir no restaurante Esse branco aqui é mais caro? Nú Olha a melancia, Pedro Você não ganha a melancia, não? Mano, esse saco de dormir é muito gostoso Por que que tu tá arrumando? Eu tô comendo melancia Ah, mano, sai daqui Eu só quero dormir, mano Então dorme Boa noite Boa noite Eu vou dormir também Vou dormir também Não, 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 não Peraí Aqui, dorme Tô só o sono, mano Eu que tô só o sono Tem que descansar Deixa eu levar meu colchãozinho Você vai lavar? Olha onde que eu vou dormir Tá muito bom Eu vou dormir aqui Ai, véi Eu não tenho nível de cabeça Véi, eu não tenho nível de mente, mano Minha mente não tem Minha mente não tem Limite, mano Ô, Pedro Por que, mano? Ela tá aqui de dormir Ah, véi Não pode fazer nada Vou pintar essa bosta também Ih, aqui Acho que tá faltando alguma coisa pra 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 pizzaria Eu vou ir lá buscar refri Combinante de limão Linguiça Calabresa Queijo Molho de tomate Ih, tá de noite Vai ter que dormir Pedro Olha o tanto de coisa que tem pra nós pegar, rapaz Mano, eu tô dormindo, véi Cara, eu vou dormir na rua Peraí Onde você tá dormindo? Onde você tá dormindo? Eu tô dormindo aqui Tá onde? Aqui aonde? Aqui Onde que Faz o negócio das pizzas Que que é? Que que é, mano? Que que é, mano? Você tá dormindo? Durma aqui ainda Olha o que você tá dormindo, Pedro Bolho de tomate Você vai suger esse negócio todinho Bolho de tomate Tomate Ali Tomate Aqui Tomate Ali Velho Os tomates São mó Gostosinho Vem, eu joguei minha cama no chão, mano Você viu? Deixa eu pegar minha cama de novo Você fica com a cama na mão Mó engraçado Né? Né? Ai, meu Deus Tropa Isso aqui tá estranho Mano, nós dois Tão só o sono, né? Nós trabalha desde Nossa Nossa, nós trabalha muito Nós trabalha desde Vamos lá atender os pedidos O que? Vamos lá atender os pedidos Vamos lá atender os pedidos Olá, claro, cliente O que que tu deseja? Ô, Pedro Que que é isso, cara? Deixa-me saber O que eu gostaria Sem impressão Eu vou pegar seu pedido Então Você pode se zentar Hum Pizza ou bebida? Ah, que é pizzaria, né? Bebidou não, doido Aqui não é cervejaria não, doidão Cachaceiro O cara quer uma pizza Nós falamos pra ele Que ele Que aqui é pizzaria O cara pediu uma pizza O que que ele quer? O que que ele quer? Qual pizza? Já sei o que eu vou querer Qual merda? Ele quer essa Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Vamos lá, vamos lá Lá Fazer a pizza, ué Ah, que pizza? Só eu faço Só eu faço Porque o pai tá um O pai tá um Ele tá online Faça o seu pedido Mano, o pai tá um Tá ligado Vem aqui, pizza Aqui não é cervejaria não, doido O pai Eles tem que saber Que nós tem que pegar mais coisas, né? Vai lá você Eu tô com preguiça Tá, então Vamos lá, então Vamos pegar Ô, Ney Oi Pode dar Pizza com barata Pra eles comerem, mano? Pode não, doido O que que acontece Se nós dar a pizza com barata Pra eles comerem? Por quê? Não sei Eu já tentei Pega essa bebida aqui Meu Deus A pizza vai queimar Tá pegando Qual do bicho? Não cai no chão Não cai no chão, não Pelo amor Você pegou um presente? Aham Foi assim que eu ganhei Esse colchão lindo Maravilhosa A pizza vai queimar A pizza vai queimar O quê? O quê? O colchão O quê? O quê? O que que você pegou? O que que você pegou? Pega uma chave de igreja Pega uma chave de igreja Nem, tá queimando A pizza vai queimado Eu peguei uma chave de igreja Eu tô batendo Eu tô batendo Esses caras não tem senso de humor, não Mano, vamos deixar as pizzas prontas já Esses caras só pedem pizza de peperoni com queijo Mano, tira do forno 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 Ô Pedro, eu tô batendo com a chave de igreja em você Tira do forno A pizza Ai, já tirou Cara, vai da merda Tá batendo Ó Pedro, um monte de coisa por aqui Ó Pedro, tem carne por aqui Poxa, Pedro Será que eu ganhei dinheiro, né? Por trabalhar tanto? Eu trabalho sete horas por dia, mano Peraí Que bom te ver O que eu posso fazer com você? Peraí O que bosta? O que que você tá fazendo aí, canador? Eu não buguei Do nada Do nada eu buguei O que que tu quer, menino? Eu já te pedi desgrama Que bom te ver O que eu posso fazer com você? E você, menino? O que que tu quer? Estou preparando Preparando o quê? Vai, prepara a pizza Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Pizza de peperoni com queijo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Seu pedido, por favor Vai, vai, vai Rápido, rápido É, ela quer um quê? Vai ter outro Vai ter outro Uma pizza de bosta Coloquei bosta em cima Outra bosta Basta de uma carne Bom trabalho Tive Não, deixa Nossa, pizza É garantia de ser Delezosa Caralho Ah, já sei O que vou querer O que que você vai querer? Um soco no dente? Não, Pedro E você, o que que vai querer? Não, eu vou queimar aqui, Pedro Não, eu vou queimar aqui Oi, o que você gostaria de comer? Mano Uma pizza custa 100 real, mano Tá bom Vou ficar pobre, doido Tá doido? Que pizza é essa? Mano, eu acho que essa pizza não tá barata não, hein? Ah, não E a gente colocou uma oferta especial na pizza Né não? Né Pô, essa pizza aqui não tá normal não, mano Já pensou, tá em promoção O preço normal é uns 2 mil Tá doido? Vai, chegou mais pizza Vai, rápido, 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 rápido Oi, o que eu posso fazer pra você? Manteguei Vamos lá, vamos lá Ah, cara, tudo parece bom Posso demorar um pouquinho Se você demorar 5 segundos Eu vou te dar um soco no meio desse dente seu Ah, ainda bem Você quer essa? De tomate cru, rapaz Tenha um bom dia Você também, cara Na verdade, nem é dia, nem é noite, seu burro Boas festas, como eu posso te ajudar? Mano, sabe? Como você pode me ajudar? Você pode sair do meu restaurante que eu quero dormir E o que que, quem quer? Quem tá aqui na porta? Tô leal de casa Eu pedi uma pizza, eu pedi uma pizza Cara, minha pizza Eu não preciso aprender tutorial, não Eu já sei como é que trabalha Eu não estudo aqui Eu já fui ídolo nisso daqui Eu já fui profissional Qual pizza você quer? Qual pizza? Peperone Peperone Vai, me mostra, me mostra Me mostra? Calma a pizza aí Qual? Como é que dá aqui? Você precisa de semanas pra fazer o peito Tá doido? Ficar pobre Sai fora Da já furando fila Como você quer? Eu quero Pizza de peperone Peperone? É Sai fora Tô furando fila Você tem que pagar Pagar o que? Você tem que ficar pobre Antes de comer A alegria dura pouco De pobre Ah, tô nem aí, mano Você não tá pedindo rápido Os caras tão furando mesmo Demora uns 10 segundos, mano 10 segundos pra quê? Escolheu uma pizza decente Nessa... Mano, vem me ajudar aqui Em vez de parar de reclamar Eu Eu quero uma pizza Eu também quero Vai, me atende aí Me atende aí Que eu quero pizza Eu quero pizza de peperone Vai, rápido, rápido Tá furando fila Tá furando fila Tá furando fila O cara tá com o carro Dentro da pizzaria O cara tá com o carro Dentro da pizzaria, Pedro Aqui, doido Ó o cara aqui Querendo pizza Nessa bosta O cara tá com o carro Dentro da pizzaria O que, mano? O cara tá com o carro Dentro da pizzaria Cadê? Aqui Tá doido Só pode ser o gerente, doido Só pode ser o gerente É o gerente Só pode Pode entrar assim É gerente só Aí, só podia ser gerente, viu? É gerente Pode entrar com o carro Dentro da pizzaria Dos outros Pedro, eu vou pedir uma pizza Agora sim eu posso Aqui Trabalha tanto Que rápido Sai daqui, mano Pede esse negócio aí Pede aí a pizza Pede aí da pizza Pede aí, pede aí, pede aí Cadê, cadê? Fala se não leva um soco no dente Vou querer uma pizza de peperoni Pizza de peperoni? Pronto Aí, quero uma pizza de peperoni Pera aí Pera aí, mano Você acha que é um segundo Pra cozinhar o seu bote? Cadê a pizza? Quero a pizza, Pedro Calma aí, o seu bosta Eu gastei cem reais pra nada Calma aí, mano Olha o tanto de pedido, mano Tá, poxa Em vez de você vir ajudar Você tá aí, né? Eu quero comer Seu emprenqueiro Eu quero comer Deixa dois preparados Ó, ó, ó Eu quero comer Eu sou o melhor trabalhador Desses negócios Sou o melhor trabalhador Sou o melhor trabalhador Eu faço duas pizzas de vez Quem é o melhor trabalhador? Sou eu Porque eu faço duas pizzas de vez Mano, tá crua essa pizza A mulher tá em cima do balcão aqui, Pedro Dá ajuda aqui Fecha, fecha, fecha A mulher tá em cima do balcão aqui Fecha, fecha, rápido Calma, mano A gerente entrou com o carro Dentro da pizzaria de novo Só gerente não tem o que fazer, né? Ela entrou dentro da pizzaria de novo Ih, vai queimar 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 Fechar aqui Mano, eu sou o melhor trabalhador do mundo Ah, só tem uma pizza agora Sai pra lá Pronto Sofofofo Fofoca Ah, mas que delícia Pizza gostosa Olha, tem outra Peraí, tropa Foi Não, 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 não cai no chão não, tem barata Peguei aqui, tá legal Tem outra? Mano, quantas pizzas de queijo eles querem? Mas não tem pizza infinita não, né? Mano, vai pegar pizza pra nós Nós tá sem pizza Vai entregar pizza pra nós sim E ainda vai pegar pizza pra nós Vai entregar e ainda pegar as massas, os tomates Vai pegar os tomates Você vai ganhar um soco no dente, só isso Onde que é? Onde que é? Eu vou pegar as pizzas, eu vou pegar as pizzas Onde que é? Onde que é? Eu vou pegar, vou deixar que eu vou lá Tutorial de empacotador Trabalho de tutorial Filha, filha, filha Filha, filha Agora eu vou ter que pegar Filha, filha, filha Filha, filha, filha Filha, filha, filha Vou pegar tudo Peguei tudo Eu peguei tudo, eu peguei todos os pizzas Uma gostosa, né? É assim você tá entregando as pizzas, né? Em vez de você tá trabalhando, você come as pizzas dos outros Olha, fechou a porta na minha cara Nem, cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Só tem pedido no A1, A2, A3 Só tem pedido nessas bolsas Mano Tchau, falou que tchau Você veja na impressão Vídeos ao dar Ai, chertice Já tô trabalhando com tarinha, os caras vão achar Né, mano? Olha a sua casa aqui, Pedro Sua casa é na B6 É? Uhum Você entregou pra mim um pedido? Não Nossa, que curva linda, mano Eu sou melhor em curva, né? Uhum Ai, meu dente Mãe Né, eu vou cair Tá, poxa Acabou até o carro Caraca O carro tá usando rato, Pedro Como que eu saio do carro? Aperta o botão de sair O carro tá de rato, Pedro Né? Uhum 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 Caraca Corre, corre, troca Corre Ó, ó Ó, ó Eu vou entregar duas pizzas Caraca Caraca Um pediu duas pizzas Tá doido Uhum 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 Tem como comprar carro? 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 Hã? Tem, eu vou ir te mostrar pra você Cadê carro? Carro Carro Eu acho que não tem como comprar carro não, mano Não, carro não tem como comprar não Que droga Aí Mauê Aí Mauê Aí Mauê Aí Mauê Aí Mauê Aí Mauê Ah Ô Pedro, tá mostrando que ninguém é um dos Uhum O que é isso, Pedro? O cara é um munca O cara é um nuque O boot que virou pro no Roblox Vira Ah, poxa, já vai Espera aí, tropa Tô entregando aqui a sarinha do No Brapelão No Brapelão Vira Olha Você tá com a cartão da pintoria cara, precisa fazer Será que tem como... Você vai ser demitido. Tô nem aí. Tô nem aí. Você vai ser demitido, você sabe. Sério? Sério? Aham, duvido. O cara tá em cima do meu carro. É, tem como você subir no carro do cara. Tô dirigindo meu carro. Ai. Dirigindo meu... Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Dirigindo... Vem, o cliente tá em cima do meu carro. Olha aqui, olha aqui. Caraca. O cliente é brabo. Não conseguiu achar um de ver não. Agora eu não consegui achar um de ver não. Bora lá. Boa. Oh my God. Tem suco de maracujá? Eis que você quer pedir uma pizza. Eis que tu quer pedir uma pizza e comer. Eu sei. Mano, não tem como entrar não. Não, Pedro. A pizza não quer sair não, Pedro. A pizza tá pincuando. A pizza agora virou o Harry Potter. Harry Potter. É o Harry Potter. Uhul. Uhul. É o Harry Potter. Tá pincuando. Enquanto vocês estão aí, eu tô pegando um caminhoneiro aqui. Eu tô pegando. Manteguei. O que é? Não. O que é? O que é? O que deixa? Olha. Mano, olha o cliente em cima do balcão. Isso é falta de... Educação. Educação, mano. Já achei dois clientes que ficam em cima do balcão. Isso é falta de educação. Ih, tô levando agora os negocinhos pra... Mano, será que eu compro isso? Ah, eu vou comprar. Comprar o quê? Isso aqui. Você ganha... 700 real. 700 real. 700. Vamos abrir. Vamos lá. Que hoje eu vou te pegar. Diamante, diamante, diamante. Um diamante, mano. Isso aí não. É um diamante. Velho, ganhou uma pia na minha mão. Você ganhou uma pilha? Pia. Pia? Ah, vou comprar outra. Você ganhou uma pia. Ô, Pedro. Pia. Pia não é grande. Né? Por que uma pia tava na sua mão? Não sei. Pedro, me ajuda a manobrar aqui. Mano, bugou a tropa. Ô, Pedro. Me ajuda a manobrar. Bugou, mano. Não tô falando. Ô, me ajuda aqui. Corote. Tá bom, galera. Cai que nem bafo. Ô, Dodô. Preciso de ajuda aqui pra manobrar. Pera aí, mano. Sou preguiçoso. Nem trabalha. Me ajuda aqui. Pra manobrar. Preguiçoso. Nem trabalha. Ai, eu tô batendo o caminhão aqui, viu? Não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. É, eu tô batendo o caminhão. Cade aqui. Tem presente? Claro que não. Eu tô batendo o caminhão igual doido. Ai, meu Deus. Ai, meu dente. Mãe, bate o caminhão. Tô ferrando. Isso. Consegui manobrar o caminhão. Eba. Mano, eu perdi o meu presente. Mano, eu gastei 700 real. Pedro, eu vou ter chupado com o caminhão. Que isso? Cara, é você. Olha, que que é isso? Ai, ai, eu morri, eu morri do nada. Eu morri do nada. O que que aconteceu, mano? Oh, doido, me ajuda. Ei, peraí, peraí, peraí. O que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Esses presentes é pra quê? É pra deixar onde os presentes? Os presentes? Só o outro. Ela tá sendo sugado. Marcos. Viu? Quando nós fica sendo sugado. Mostra, então. Eu já fiz sugado já agora. Morri. Morreu? Você vai voltar. Onde você tava? Você tava em qual? Qual modo você tava? Você tava em caixa, fornecedor? Pra quê esse monte de coisa? Qual foi? Esse monte de presente. Esse não é meu presente não, tá? É o que, então? Tá aí dentro do mado. Só que o mato é cozinado. Onde que é pra deixar esses presentes falsos? Dentro do caminhão e levar pra pizzaria. Só que ninguém respeita as regras. E os caras somem com o caminhão? E onde que é pra deixar o caminhão? Cadê o caminhão? O caminhão. Tem dois caminhões aqui. Ninguém levou pra lá. Lá. Aí os dois caminhões aqui, ó. Cabe o caminhão. Eu vou levar um pra ir agora, mas... Eu vou levar um pra ir agora. Não é dois dirigidos. Mano, bugou. Sai fora, deixa eu dirigir esse caminhão. Esse caminhão é... Sai fora. Sai fora. Mano, meu celular tá descarregando. Mano, meu celular tá descarregando. Mano, meu celular tá descarregando. Percebe que o vídeo tá batendo uma hora. Então, tropa, eu vou finalizar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você está no canal... Finaliza aí o vídeo. Gente, ó. Vai... É... Gostei, beleza? Pra vocês... Vocês têm que curtir aí pra nós trazer mais vídeos, né? Pra ajudar aí o canal. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva aí. Falou, tropinha! Tchau, tchau, tchau.